Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Leonete Betelho. São José Almeida. Maria Lopes. Sónia Sapaz. Viva! O Poder Público está de volta depois de uma interrupção não programada na semana passada. O facto de termos feito essa pausa nos nossos comentários permite-nos hoje retomar um tema que mereceria sempre alguma atenção da nossa parte e que acabou por não acontecer. Por causa da pausa. Que é o primeiro mês do governo de Luís Montenegro. Passou um mês e uns dias desde que os novos ministros tomaram posse. E eu queria saber, Leonete, o que é que deste mês merece para ti ser destacado? Tiveste surpresas? De facto tive uma grande surpresa porque me parece que ao fim do mês o governo ainda não encontrou o registro certo para se afirmar, sobretudo no Parlamento e para ter uma coordenação política suficientemente forte para fazer face à situação em que se encontra e que é uma situação de uma maioria muito relativa no Parlamento, muito dependente das conjunturas, muito sujeito a coligações negativas e o governo que, aliás, já há todos os dois maiores partidos, os dois partidos que estão no governo, portanto o PSD e a AD, pensávamos que aquele episódio da eleição do Presidente da Assembleia tinha sido, enfim, pronto, uma falta de preparação, aquelas coisas de calouros e tal, só que passou um mês e a coisa continua igual o governo ainda não percebeu que tem que negociar antecipadamente, tem que haver muito mais reuniões, que o Ministro dos Assuntos Parlamentares tem que fazer o seu papel, que os grupos parlamentares têm que conversar muito mais e não passar para a vitimização como estão a fazer, de uma forma inconsequente e com o risco de, de facto, não conseguirem levar minimamente as suas políticas adiante, não é? E, portanto, o que me surpreendeu foi que não conseguiram ao fim do mês ainda encontrar esse registro negocial. Apesar de ter havido vários sinais, não é? Que é isso que tu dizes, vários avisos. Todos, quer dizer, ainda que a questão da eleição do Presidente da Assembleia da República, que, aliás, foi o PS que desbloqueou, não é? Como sabemos. Foi o PS que encontrou aquela solução e que desbloqueou e que, pronto, permitiu que a coisa fosse resolvida com alguma elegância e dignidade. Pá, mas passado um mês, não, não... E depois há outra coisa que me surpreendeu. Há uma velha história, um clássico, que é sobretudo a área do marketing, mas que também serve perfeitamente para o campo político, que é, digamos, a história das três cartas, em que foi muito usada também já em tempos na política portuguesa, na altura de Cafaco Silva, quando falou das forças de bloqueio. Porque é uma história que diz basicamente que quando um, vamos usar a expressão empresarial, que é como uma história conhecida, um CEO de uma empresa, sai e deixa alguém no seu lugar, um substituto, que lhe deixa três cartas no cofre e diz ao seu sucessor, só abre as cartas em casos de verdadeira necessidade, uma de cada vez. Há a primeira crise do sucessor, não é? Ele vai ao cofre, abre a primeira carta e a primeira carta diz, culpe o seu antecessor. Mas isto nunca acontece ao fim de um mês, mas ao fim de 15 dias, este governo já estava a usar a primeira carta, sendo que não tem muitas mais, porque a terceira diz, escreva as três cartas para o seu sucessor. Portanto, parece-me que é nisto que estamos, é um ciclo político muito acelerado e em que já estão todos a pensar em eleições. E Montenegro não tem feito sequer aquilo que prometeu no seu discurso isto, ou sequer de dialogar, dialogar, não é? E outra coisa, quer dizer, que é, prometeu governar para as pessoas, conseguiu ganhar as eleições, foi com as promessas eleitorais que fez, e a primeira coisa que faz é dizer, afinal não há dinheiro, foi isto. Além daquele equívoco do IRS, que era uma oferta muito maior do que finalmente... Isso, ou seja, até este momento não conseguiu cumprir uma única promessa eleitoral daquelas que o fez ganhar as eleições. IRS, Polícia, Justiça, é evidente que ele disse 60 dias e ainda só passaram 30, mas não é este o rumo negocial que se vê. Aliás, o que se vê é uma grande falta de capacidade de negociação e isso surpreende-me. Mas aparentemente essa negociação terá começado já para o IRS, porque ontem a questão do IRS e como é que se vai discutir o processo legislativo foi discutido na Comissão de Orçamento e Finanças e aparentemente já haverá algumas trocas de propostas ali entre o PSD. queria baixar, falámos aqui sobre isso, queria baixar as taxas em escalões mais altos e a proposta que foi a proposta que baixou sem votação e a proposta do PS é baixar nos escalões mais baixos. Parece que há ali, finalmente o Governo estará ali numa tentativa de aproximação ao PS. Mas o PS também... Em princípio o primeiro processo negocial, já que o José Pedro Aguiar Branco foi ali quase à beira da forca. Na terça-feira, no dia em que o PSD comemorava os seus 50 anos e à hora em que o Luís Montenegro falava na cerimónia dos 50 anos Pedro Nuno Santos dava uma entrevista na televisão e parecia o mundo ao contrário, para mim parecia o mundo ao contrário que era o líder do maior partido da oposição a dizer não, mas nós estamos disponíveis, vamos negociar, vamos conversar sobre isto, sobre aquilo. Parecia o líder do Governo. Exato! E o líder do Governo, quer dizer, do PSD naquele caso, a dizer, a fazer um discurso mais da oposição. Portanto, parece-me assim um bocadinho o mundo ao contrário. Mas com todas essas questões que vocês levantaram e também com o facto de nestes primeiros 30 dias termos visto acontecer muita coisa que o Governo não queria, não é? Aprovadas medidas com aquilo que nós chamamos de coligações negativas, mas que na verdade são aprovadas contra... Porque não se preparou, não se preparou, não antecipou, não negociou. É essa a minha conclusão. Era isso que era preciso o grupo parlamentar estar a fazer constantemente. O grupo parlamentar e não apenas o líder do grupo parlamentar, mas o Ministro dos Assuntos Parlamentares, haviam de estar a fazer, a bater às portas todos os grupos, a fazer negociações no Parlamento. É assim que tem um grupo, um partido que não tem a maioria no Parlamento, tem que governar? Aparentemente aquilo que se percebe no Parlamento é que há um contacto, ou seja, um telefonema, e depois as coisas ficam por ali. Se alguém atender do outro lado, não é? Se não atender, pronto, fica por aí. A minha pergunta para ti, São José, era de facto o que é que o PST pode fazer para evitar que seja o Parlamento a governar? Porque no fundo a maioria está no Parlamento e vai oscilante para um lado ou para o outro. O que é que tu achas que o PST, como é que o PST pode contribuir para que isso não aconteça? Eu acho que elas já falaram bastante sobre isso, não é a questão do diálogo. Mas eu aqui penso também que ainda é cedo para isso poder acontecer. A posição do PST no Parlamento é muito frágil. O Parlamento está muito fragmentado e, portanto, num momento em que ainda por cima há 50 deputados do Chega, é muito difícil a frente parlamentar da governação estar altamente dominada. É evidente que eles têm que governar, mas isto que está a acontecer não é estranho. Nem é novo, claro. Nem é novo e não são coligações negativas. Os partidos apresentam as propostas. Sim, coligações negativas é um termo que, aliás, ninguém percebe, só nós jornalistas é que gostamos de usar, não é? Sim, e para mim é uma coligação, ou seja, a proposta do PSD baixou à comissão, a do IRS. A proposta do governo não foi chumbada. Baixou à comissão. Se não baixasse chumbada, não é? Também, mas não houve uma coligação negativa. Não, mas nas secundas foi aprovada. A coligação negativa é quando todos se juntam para chumbar uma proposta do governo. Isto não, portanto, estamos... Todos ou alguns os suficientes, não é? Os suficientes. Mas já estamos a viajar um bocadinho também na historia, na forma como noticiamos as coisas. O que aconteceu é perfeitamente legítimo. O governo tem o mesmo número de deputados que tem o PS. O governo não, tem mais dois, mas o PSD tem o mesmo número de deputados. A base de sustentação do governo é baixíssima. Ele até pode tentar, com falta de capacidade, não sei, negociar e não conseguir. Mas o que é facto é que os outros partidos têm toda a legitimidade para apresentar propostas e para formar maiorias que, neste caso, nem sequer foram negociadas. Mas isso é totalmente legítimo? Nem eu queria sugerir que havia alguma ilegitimidade na forma como... Há um parlamento a governar. O que eu... Há um parlamento a fazer aquilo que tem que fazer, que é aprovar propostas. Pronto, e num mês... Se depois vão contra o governo e o programa do governo, meus amigos, é o parlamento que temos. Pronto, mas num mês... O parlamento, o nosso parlamento, também tem uma função legislativa. Claro, legislativa, claro. Portanto, isto é um sistema parlamentar, logo está no seu direito. Eu não vejo aqui assim nenhuma coisa. Mas até na lógica do que nós estávamos a discutir antes, a verdade é que o governo não conseguiu fazer o que queria e o parlamento, a oposição, conseguiu. E era nesse sentido que eu disse como é que pode evitar o PSD que isto aconteça no futuro, que tenha a produção legislativa toda a sair do parlamento e não consiga que as suas medidas... É conseguir dialogar mais. Mas também há aqui um fator que é preciso, penso eu, ter em conta. Daqui a menos do mês vamos ter umas eleições europeias, importantíssimas, que vão mudar a fase do parlamento europeu. Nós, neste momento, nem sequer sabemos quem é que vai ser o próximo comissário europeu. Não há nenhuma segurança de que possa continuar a ser a mesma. E, portanto, estamos em clima de pré-campanha eleitoral. Sim, completamente. Além de que também estamos em clima de pré-campanha eleitoral por umas eventuais legislativas que venham a ser convocadas. O PS acredita que... E eu acho que o PS está apostado nisso. Sim. Neste capítulo eu ainda tinha outra pergunta para a Maria e que tem a ver com o ponto de vista do PS, que é sem querer, porque, como a São José dizia, não o negociou, acabou por ser muito colado, ou por se ver colado ao Chega, em algumas medidas que o Chega quis fazer questão de aprovar. E o PSD aproveitou para fazer essa associação de imediato, não é? Do Pedro Nuno Santos, a André Ventura. A pergunta que eu tenho para ti é... Como é que isto pode funcionar para o Pedro Nuno Santos? Se é uma coisa que ele fica sentado na sua cadeira à espera das suas propostas serem aprovadas pelo Chega, é uma coisa boa? Ou se isso a prazo também terá efeitos negativos para o próprio Pedro Nuno? Não, isso não é... Pedro Nuno Santos não tem uma tarefa fácil para se distanciar do Chega. E acho que... E não depende só dele, não. E não depende só dele. Aliás, como vimos nas portagens, não é? Mas já lá vamos. O Pedro Nuno Santos sabe disso, e por isso é que tem dizendo que o PS irá ser a oposição que prometeu ser, a oposição responsável, que apresenta propostas, e o que tem proposto e votado é segundo aquilo que defendeu na campanha. Agora, uma coisa de mim é certa, e há que reconhecer que Pedro Nuno Santos nisso tem razão, o PS não tem culpa que os outros votem ao seu lado, não é? Claro. E não faz propriamente as propostas ao sabor dos outros, e isso é verdade. E agora, também sabemos que o Chega, se tem chegado, desculpem a repetição, mas se tem chegado para o lado do PS, foi assim nas portagens, o Chega tinha uma proposta, aliás era apenas um projeto de resolução, em que propunha a abolição das portagens em seis anos. E pôs aquilo de lado, e de um dia para o outro, aliás, na véspera da votação, reformulou o texto... Depois de ter negociado com o PSD, o Hugo Soares já veio dizer isso publicamente. Sim, sim, assumiu. Isso é um sinal, sim. Nós escrevemos isso também. Sim, sim. O André Ventura disse logo nessa altura que nós estamos a mudar porque tentámos negociar com o Governo e o Governo não queria assumir um calendário, e portanto nós vamos mudar. E mudou para um projeto de resolução que previa em dois anos. Depois fez um projeto de lei, logo que nem sequer foi votado, em que quer a abolição das portagens nas ex-secutes já. Portanto, tem sido o Chega que se tem ido moldando ao PS. Pelo menos neste caso é aquilo que tem acontecido, não é? Agora, o PS tem é que dosear as suas propostas, aquelas cinco medidas que o Pedro Nuno Santos avisou em jeito de ameaça no debate do Programa de Governo, em que ia apostar, não é? Pelo menos duas já estão, que é a dedução das rendas, uma maior dedução das rendas no IRS, que foi ontem, não é? E essa sim foi toda a oposição a votar alinhada, sem negociações, voltamos àquilo que disseste há pouco, não é? E a... Ou melhor, essa foi a segunda. A primeira tinha sido a questão das portagens nas ex-secutes. O IRS não entrava nessa lista das cinco medidas, não é? Portanto, falta a questão do complemento solidário para idosos, dos rendimentos não contarem para a atribuição do valor ao rendimento dos filhos, peço desculpa, para a atribuição aos pais. Falta a redução do IVA na eletricidade para aqueles baixos consumos e também o alargamento dos direitos ao alojamento estudantil. Portanto, o PS tem é que ir doseando isso, não é? E tem que procurar fugir daquela imagem do partido da oposição despedista e responsável, como nós vimos aí alguns partidos a propor tudo e mais um bocadinho, não é? Eu sei que não compete ao PS não apresentar... Não compete ao PS arranjar forma de o Chega não aprovar as suas propostas. Eu sei disso. Nem compete ao PS chegar ao PST e negociar com o PS as suas próprias propostas. Mas acho que, apesar de tudo, o líder do PS beneficia muito menos desta situação do que aquilo que julga que beneficia. E é uma coisa que se verá a prazo. Ficar sentado e olhar para o lado, não é? É uma coisa que veremos a prazo. É preciso fazer opções, é o que tu dizes. E é preciso saber em que apostas certas e seguras é que quer que o apoio do Chega aconteça porque ele sabe que pode acontecer. Mas por isso eu estava a bocado a dizer que penso que o líder do PS está apostado a ter eleições a breve caso. Pois, mas é que... Ele está a agir como ele está a agir e começa a ser uma acusação mútua, não é? O PS tem a dizer isso ao PS. Agora, nós sabemos que normalmente estão os três, exatamente. Eu penso que até acho que quem está menos daquilo que me parece, ao contrário, quem está menos interessado em que elas sejam rapidamente é mesmo o PS. Parece. Não acredito nisso. Falta saber. Eu acho que tudo o que vai determinar quando é que elas vão acontecer são as sondagens. Sim, mas o PS pode não querer que o governo consiga fazer muita coisa para poder numa campanha eleitoral dizer que eles estiveram lá, tinham supostamente uma situação financeira minimamente estável e afinal não fizeram aquilo que prometeram, não é? Mas também nós sabemos que esta questão de um partido deitar abaixo um governo depois nas eleições não tem propriamente muitos... Tem custos. Tem custos, exatamente. Tem tido custos. Seria uma coisa inédita. Bom, o primeiro mês acabou marcado também pelas demissões, seja a de Fernando Araújo que foi ele próprio que se demitiu da direção executiva do SNS, seja a de Ana Jorge que neste caso foi dispensada com grande estrondo da Santa Casa. Houve outras. A mudança do Diretor-Geral Nacional da PSP, a demissão da Diretora-Geral da Justiça. São José, estes exemplos que eu dei são mudanças que decorrem da normal alternância democrática pergunto isto porque houve quem falasse em saneamento político. É normal. O que está a acontecer é normal. Eu lembro mesmo que isto são cargos de confiança política e que mesmo... Mesmo a Santa Casa que é tutelada, não é propriamente uma empresa pública. Sim, mas já é uma nomeação de confiança política. Há sempre uma confiança política porque um governo tem orientações e essas orientações estendem-se à gestão corrente. como eu estava a dizer, isto é normal porque mesmo na alta administração pública, mesmo na alta administração pública e já depois da criação, as nomeações sempre foram de confiança política e mesmo depois da criação da Cresap pelo governo de paz e escolho, a forma da Cresap é que, portanto, há concurso, as pessoas candidatam-se para cargos da alta administração pública e depois sai desse concurso uma lista de três nomes dos quais o governo escolhe. Portanto, também aqui, mesmo com as regras de Cresap que é um fechar desse modelo de cargos de confiança política, continuam a haver espaço para a confiança política. O que é que aqui assim acontece de novo precisamente pela fragmentação parlamentar, pela falta de base parlamentar do governo? O governo não está a conseguir afirmar a autoridade e legitimar-se parlamentarmente. Na frente parlamentar ele tem um enorme desgaste. Portanto, está a fazer uma outra forma de afirmação da autoridade sobre o aparelho de Estado no que é os quadros de nomeação política que sempre acontece com todos os governos desta vez o que é que acontece? É um bocadinho mais estriónica e mais cedo estriidente e mais rápida. Pronto, porque ele tem que demonstrar à autoridade tem que fazer qualquer coisa para dizer que está a mudar o país. Mas eu não eu não eu penso que daqui até às europeias penso e as informações que tenho daqui até às europeias nós vamos ver muitas medidas do governo e vamos ver se o governo ainda não vai ser acusado de eleitoralismo. Na véspera. Esta semana também tivemos uma ameaça que veremos como se concretiza o líder do Chega quer acusar o presidente da República de traição à pátria por ter aberto aquela caixa de Pandora das reparações históricas. Leoneta, é um número político ou é algo que tem pernas para andar? É claramente e assumidamente um número político. aliás o próprio líder do Chega André Ventura na conferência de imprensa após a reunião do grupo parlamentar explicou que era uma decisão meramente política e ele próprio reconheceu que os parceiros que recebeu havia para todos os gostos mas a maior parte dos gostos eram não gosto eram não gosto. Até do grupo parlamentar, não é? Portanto, todos os constitucionalistas que se pronunciaram na praça pública e inclusive pessoas como Jaime Nogueira Pinto que não é um constitucionalista e que é muito próximo do Chega aliás teve um convidado especial sempre nos congressos e veio dizer que não há não há aqui nenhuma traição à pátria e portanto aquilo claramente que se percebe é que André Ventura quer fazer O presidente expressou uma opinião Exatamente é uma opinião podemos concordar discordar agora não há uma traição à pátria não é colocada em causa a soberania portuguesa Até porque no Estado Novo a opinião podia ser crime nem democracia não é Eu acho que é precisamente o que eu não consigo ainda perceber o que é que André Ventura o que é que o Chega pode ganhar com isto para além de tempo de antena E apostar no desgaste da imagem do presidente da república E o desgaste da imagem do presidente sabemos nós que o Chega pretende uma alteração de regime e de constituição e de acabar com portanto fundir fazer um governo ter um regime presidencialista em que se funda o cargo de presidente com o cargo de primeiro-ministro como acontece no Brasil nos Estados Unidos enfim mas de facto e esta coisa dos outros partidos mais uma vez não perceberam que não dando tempo não abdicando de alguns plenários para que isto se pudesse resolver rapidamente o Chega vai andar 15 dias a falar sobre este tema porque os partidos não lhe permitiram acabar já com este assunto obrigam o presidente da Assembleia da República a tomar uma série de procedimentos que este processo implica quando na verdade é completamente inconsequente porque assim que for votado na próxima semana vai ser chumbado porque é preciso dois terços dos deputados para aprovarem uma abertura deste processo destes o PS e o PSD já disseram que não vão aprovar não sei se alguém aprovará pois exato só o PS só o Chega é que votará a favor e é uma coisa divisiva dentro do próprio Chega percebeu-se eu acho que isto nos convoca a nós também jornalistas a refletirmos sobre a forma como olhamos para estes assuntos porque há muitos de nós que ainda que ainda fazem notícia de tudo e estão sempre a fazer notícias sobre este assunto quando na verdade não há razão para isso o que nós aqui procurámos fazer foi explicar didaticamente o que é traição à pátria desculpa só o que é traição à pátria o que é que não é traição à pátria foi o trabalho que nós fizemos e como é que em Portugal se destitui um presidente da república é este um trabalho informativo e pedagógico para todos sabermos de que é que estamos a falar eu refiro-me mais a estes momentos que ele queria do vou apresentar já apresentei vou votar para um partido sim, exatamente mas as televisões e muitos outros órgãos alimentam esta para um partido um líder de um partido que passavam a vida a dizer que os políticos andam só aqui a engonhar e não fazem nada e não sei o que o que é que ele tem andado a fazer? não é? sério? isto é de facto importante e alguma contribuição para a vida cotidiana dos portugueses? a mim não me parece nada vamos avançar porque isto já vai avançado e gostava de introduzir um tema final dos ataques aos imigrantes na sua própria casa no Porto é certo que não podemos tomar o todo pela parte mas já havia vários exemplos de que o nosso país não dá proteção adequada aos imigrantes nos abusos laborais agora pelos vistos também não os conseguimos proteger dentro das suas próprias casas nos dias que seguiram ao ataque vários partidos fizeram questão de comentar o tema Rui Moreira apressou-se a culpar a AIMA Montenegro quando num ataque Paulo Raimundo criticou o monstro à solta porque um dos próprios envolvidos assumiu que teve implicações racistas e Maria ouvir-me para ti para te perguntar ainda há uns meses Passos Coelho lançou a teoria de que a imigração está associada à criminalidade Ventura aproveitou para falar da imigração descontrolada entretanto houve manifestações de grupos de extrema direita e de repente temos episódios de violência pura associados a racismo e a xenofobia não temos que se esteja a passar depressa demais das palavras que foi o antes e os atos que é o agora ou estamos ou sabem-se agora coisas que não se sabiam de antes mas deixa-me só referir uma coisa que é Passos Coelho fez isso em cima de um palco de campanha eleitoral da ADE Sim, sim Descontrolada foi se calhar a palavra que Ventura mais usou no fim de semana e aquilo que parece é que ele próprio é quem está mais controlado na linguagem que usa sobre os imigrantes se calhar um bocadinho aproveitando essa corrente que foi calcionada pela ADE e pela Iniciativa Liberal na campanha eleitoral começaram a dizer que sim imigração sim mas controlada foi o termo que eles começaram que começaram a usar os dois partidos aliás a coligação e a EL se calhar o facto de termos um governo de direita também dá algum gás e respaldo a movimentos que se sentem um pouco mais à vontade para convocar essas manifestações já tivemos algumas duas ou três não é? do movimento do Mário Machado haverá com certeza aí mais outras em preparação e eu acredito que o facto de Passos Coelho a figura que é Passos Coelho ter dito aquilo fez com que se calhar muita gente da direita tivesse da direita tida como algo moderada tenha saído um bocadinho desse armário sobre a imigração e se sinta mais à vontade para expressar essas suas opiniões descontrolado está o ódio o ódio é o que está descontrolado neste momento neste país aquilo que se percebe é que há mais atenção das forças e serviços de segurança sobre esses grupos sobre a movimentação desses grupos sobre a sua influência nas redes sociais mas sim se calhar estamos a passar depressa demais as palavras aos atos infelizmente mas também muito eu acho que é muito suportada nessas nessas posições que alguns responsáveis políticos foram tendo e não tenho dúvida nenhuma de que Faça Escoelho contribuiu para isso ajudaram a sair a esta sair do armário sugiro que fechemos aqui hoje peço-vos apenas os vossos públicos e notórios comece pela lunete olha hoje é o dia da Europa eu acho que tudo isso merece uma grande reflexão de hoje a um mês vão decorrer as eleições europeias e eu gostaria aqui de sublinhar que vai acontecer pela primeira vez algo em Portugal que é qualquer eleitor poder votar em qualquer mesa de voto é o chamado voto em mobilidade e chamo este assunto para aqui porque há prazos há formalidades que devem ser cumpridas nós temos escrito sobre isto e também o público a parte do público notório é há falta de técnicos portanto vamos ver como é que eles vão como é que o sistema vai conseguir responder a isto mas acho que é um grande salto em frente no combate à abstenção e na mobilização dos eleitores que é ok podemos ter ido para a praia nesse fim de semana mas podemos em qualquer em qualquer lugar onde estejamos ir a uma a uma mesa de voto e votar e eu acho que isso é um grande salto em frente e desta vez é uma coisa pela positiva e eu acredito que o sistema vai aguentar ainda com algumas faltas técnicas essa é a história de Portugal então José o meu público é o facto do líder do movimento neonazi 1143 Mário Machado ter sido condenado a dois anos e dez meses de pena de prisão efetiva pelo crime do incitamento ao ódio e à violência contra mulheres de esquerda nas redes sociais concretamente dizendo ou escrevendo apelando à prostituição forçada de mulheres de esquerda referindo-se à líder do movimento alternativo socialista Renata Câmara eu penso que isto tem é importante é um sinal positivo para a sociedade e que entronca também naquilo que estavam há pouco a falar da violência do discurso de ódio que não é racista mas é de género e de facto dizer que alguém devia ser obrigada à prostituição forçada eu lembro que foi o que o regime nazi fez com as mulheres judias com muitas mulheres judias que iam para os campos de concentração e sobretudo e sobretudo quando se tratava de lésbicas não iam para campos de concentração iam para prostríbulos de soldados portanto isto tem um universo grave ainda por cima com um senhor que eu recordo que desde muito pequenino tem um currículo criminal complicado porque ele em 95 participou e foi preso teve mais de 4 anos preso por estar envolvido num espancamento de vários cabo-verdeanos no bairro Alto que levou à morte por espancamento de Alcino Monteiro pronto e ele foi preso acusado no âmbito desse processo embora ele diga que nem estava lá e que não bateu em ninguém e que a ele é que lhe bateram porque é facto que o tribunal prendeu um mas o registro criminal dele tem várias páginas sim, tem várias sim, sim muitas e muitas páginas pronto, sim, armas difamação extorsão mas eu lembro lembro o caso Alcino Monteiro porque é o mesmo é o mesmo Mário Machado já agora voltando aqui só ele próprio não negou reconheceu que podia haver membros do seu movimento de 1143 envolvidos no espancamento na invasão da casa dos magrebinhos no Porto Maria eu trago uma questão de números já percebemos que a tarefa do líder parlamentar do PSD não é muito fácil não é? Hugo Soares protagonizou na quarta-feira um episódio caricato José Pedro Guiar Branco já tinha encerrado a sessão quando Hugo Soares se levantou para pedir a palavra e para pedir para se refazerem as contas da votação precisamente do projeto de resolução do PSD que recomendava ao governo que cumprisse as promessas eleitorais como parece também uns termos muito interessantes sobre a habitação e então o que é que Hugo Soares queria? Hugo Soares queria que ou questionava se por acaso não podiam ser não deviam ser contabilizados os deputados por cabeça isto é normalmente nas votações as votações normais digamos assim a contagem é feita pelo número de deputados de cada bancada ou seja somam-se agora somam-se os 78 do PSD mais os enfim e como havia seis deputados do PS que não estavam no plenário estavam alguns deles a assistir à distância mas o seu voto dizia ele em princípio como não estavam presentes não poderia ser contabilizado isso significaria que havia uma possibilidade de passar porque o seu projeto de resolução tinha tido 92 votos perdão tinha tido 92 votos contra e 88 a favor porque era o PSD o CDS e a iniciativa liberal e depois teve que levar seis fariam a diferença obviamente teve que ouvir uma lição de regimento dado obviamente por Pedro Delgado Alves a dizer atenção isto não é contagem não é por cabeça não é de facto nominal as contagens nominais perdão as votações nominais normalmente são feitas já são feitas de forma eletrónica e portanto não sei muito bem acredito que Hugo Soares tenha com a experiência que tem se calhar tenha que ter respirado várias vezes antes de fazer este papel mas não é um papel muito bonito esta foi a nossa visão da semana que passou voltamos para na próxima quinta-feira para mais dois dedos de conversa até lá já sabe que pode ir acompanhando o nosso trabalho em público.pt até quinta boa semana o público fica no ouvido